Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Quinta-feira agora começa o novo update de carros italianos. Estamos aqui na capa do update, onde completando 80 pontos, você vai poder pegar a Aventador SVJ, que é um carro muito raro. Completando 160 pontos, a gente vai poder pegar a Ferrari 512 TR, carro muito bom na classe A, modo online. Nós temos quatro estações. Toda quinta-feira, a partir das 11h30, a gente tem desafios. A gente faz os desafios, ganha pontos. E esses pontos fazem com que a gente resgate esses carros. Se você não sabe nada sobre isso, se inscreva no canal, porque toda quinta-feira eu trago os desafios, mostro como que faz e compartilho as configurações para ficar mais fácil ainda para você completar. Quinta-feira agora, a gente vai poder pegar o Alfa Romeo 155, que vai ser um carro muito chato, um carro muito apelão no modo online. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Lancia Delta S4, um carro para quem quiser relembrar do Forza Horizon 1. Temos os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos. Desafios Diários, que dá 1 ponto. Na sequência, Horizon Arcade, 3 pontos. Depois, Corrida Online, que vai dar 10 pontos, mais um Alfa Romeo GTA. Event Lab, cada um dá 3 pontos. E Super Will Spin. No canto, a gente consegue ver Placa de Perigo, Radar de Velocidade. Cada um dá 2 pontos em Super Will Spin. Temos uma área de velocidade também e mais duas corridas. Corridas vai dar uma Diablo SVJ. Depois, nós temos uma Caça ao Tesouro, onde vai dar 3 pontos. Desafio de Fotos, 2 pontos. Um evento do Horizon Open, 2 pontos. Nós temos um modo Rivais aqui, onde a gente vai poder testar a 4C. Esses eventos aqui, cada um dá 4 pontos. E esses pontos vão servir para toda a temporada. A gente vai poder testar a Lamborghini, que vai fazer parte do pacote de DLC. E na sequência, a gente tem os eventos das expansões, para quem quer ganhar pontos extras. Essa aqui é a loja do Forza Tom, desse primeiro evento, que vai dar uma Ferrari FX 2005, que é um carro muito apelão no modo online. Recomendo demais para quem está começando no Forza. E a Lamborghini Contax, que é um carro bom também. Eu acho que é S1 RWD. Me corrija aí nos comentários. Deixa aí nos comentários o que você achou desse primeiro evento aqui. Próximo evento sazonal, de outono, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Abarth 695. E completando 40 pontos, o Alfa Romeo 4C. Temos aqui os desafios do Forza Tom, com o Lancia Delta ali na capa. Vai dar 5 pontos. Desafios diários, cada um dá 1 ponto. E mais 10 Forza Points. Na sequência, nós temos corrida online, que vai dar um Lancia Stratos. Nós temos aqui dois Event Labs, que dão 3 pontos e Super Will Spin. Sendo que um vai dar uma Ferrari F40. Temos ali dois radares de velocidade. Que estranho, vai dar a Super Will Spin 2 pontos. E temos uma área de velocidade também. E mais 3 corridas. Cada corrida dá 5 pontos. Desafio de fotos colecionáveis. Esses dois vão gerar 5 pontos. O modo rivais, a partir do primeiro, ele já conta para todo o update. E os eventos extras, se você tem as expansões. Evento de inverno, completando 20 pontos. Um Abarth 131. E completando 40 pontos, o Alfa Romeo 8C. Que esse aqui não é o Edição Forza, tá? Aquele apelão do Horizon 4. Mas talvez ele pode ser um bom carro. Na sequência, 5 pontos. Para quem fizer ali os eventos do Forza Tom. Evento diário dá 1 ponto. Na sequência, corrida online, que vai dar um Alfa Romeo Giulia 2017. Evento Lab, vai dar uma Ferrari 458. E o outro Evento, vai dar um Super Will Spin. Nós temos jogos da Playground, que vai dar só 3 pontos. Eu acho que não compensa. Eu estou vendo aqui uma placa de perigo, que dá 2 pontos e Super Will Spin. Na sequência, temos um radar de velocidade. Mais 3 corridas, cada um dá uns 5 pontos. E carros também. Depois, nós temos mais uma caça ao tesouro. E um desafio de tirar foto. Evento do Horizon Open, eu não faço, porque dá muito poucos pontos. E o restante é para quem tem as expansões. E o modo rivais, que vale para toda a temporada. Essa aqui é a lojinha, que vai dar uma Lamborghini Sexto Elemento. Que não é um carro muito bom. Uma Ferrari 430, é um carro ok para corrida online. Deixe aí nos comentários o que você achou desse evento aqui. Até agora, eu estou gostando. E no final desse update de carros italianos, nós temos aqui, completando 20 pontos. Um Fiat Abarth 124. E completando 40 pontos, Lancia 037. Desafios do Forza Tom, 5 pontos, mais 80 Forza Points. Desafios diários, dá 1 ponto, mas dá também 10 Forza Points. Forza Points é para você comprar itens na loja do Forza Tom. Corrida online vai dar uma Ferrari 365 e 10 pontos. Event Lab Ferrari F355. O outro é Event Lab Super Will Spin. Temos duas áreas de velocidade. Cada um vai dar 2 pontos. Na sequência, um Desbravador, 2 pontos. Duas corridas e um Horizon Tour. Desafio Caça ao Tesouro. E desafio de tirar fotos, 2 pontos. Na sequência, evento de eliminador. Não compensa fazer, dá poucos pontos. Rivais mensais. E para quem tem as expansões e quer ganhar pontos extras. Lojinha do Forza Tom, está cansada. Para mim, não compensa pegar esses carros aqui. Deixe nos comentários se você gosta deles. Me corrija se eu estiver errado, mas aquele Auto Show ali quer dizer que esses carros que você está vendo aqui vão ser adicionados à loja do jogo, tá? Que está escrito ali Auto Show. E esses aqui são os carros da DLC. Eu acho que vai custar uns R$50. E essa aqui é a imagem do próximo update, tá? Que vai começar no dia 14 de setembro. E em breve eu vou trazer mais informações para a gente, tá? Que vai começar no dia 14 de setembro.